OUVIU-SE O TAMBOR Ouviu-se o tambor rovar anilhas Suar ao que se desfez O tempo travou uma guerrilha Sem hora para envelhecer Enquanto o vento perguntava Onde é a porta de saída A casa de partida O rumo da maré Onde é a saída Acendeu-se o pavio Numa noite turva Bebeu-se em copo fundo Para esquecer O zelo navegou No mar de luta E o vento ficou De responder O que até ontem Perguntava Onde é A porta de saída A casa de partida O rumo da maré Onde é A porta de saída A casa de partida O rumo da maré O rumo da maré O rumo da maré Amém. Amém. Tenim la boca plena de somnes impossibles de lluites tan antigues com la vida mateixa. Amém.